Fala cunhado e cunhado, beleza? Bom gente, hoje a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente do que a gente faz normalmente. Hoje a gente vai fazer um vídeo comentando os comentários de vocês aí nos nossos vídeos. Né cunhado? E muito comentário bacana, muito engraçado também né cunhado? A galera acha que a gente não vê, lógico, a gente não consegue ver todos, mas a gente vê muitos. E tem cada pérola galera. Então cunhado, vamos começar? A gente vai responder também os comentários, as vezes o pessoal tem dúvida também. A gente vai esconder e comentar uns comentários engraçados. Esse é um negócio meio dinâmico aqui, vamos ver o que vai dar. Vambora! Essa pra mim foi a melhor comentário de todos. Vamos lá. 007 Segurança Eletrônica. Legal, gosto bastante dos seus vídeos. Tá bem? Quero fazer uma pergunta que não me cala. Gosto muito de animais e na entrada do seu vídeo aparece um gatinho assustado em cima do muro que parece ser muito alto. O que aconteceu com o muro? 007 É o pulo do gato, o gato tem 7 vidros irmão. Você poderia me dizer. Termine de ler aí, por favor. 007, você que lave o pulo do gato. Eu também. Aquela imagem lá, aquele corte que a gente pegou na internet. Não é um gato nosso. Então, eu não vou poder te falar certinho o que aconteceu com ele. Mas, normalmente, o gato tem 7 vidros, eu tenho certeza que ele perdeu um. O cara tá perguntando aqui, o da tomada de 20 amperes, né? Troquei para 20 amperes, mesmo assim, continuou derretendo. Sabe me dizer o porquê? Será a maior qualidade do produto? O que que pode vir a ser? O cunhado, se mesmo tá derretendo, pode ser a maior qualidade do produto. É. É, porque se tá com vídeo só, se ele tiver colocando uma potência muito alta na tomada. Mais 20 amperes. É, tem que ver o que que ele tá ligando na tomada, né? Mas, se tiver tudo certinho, estiver derretendo, mesmo assim, eu indico comprar uma tomada, né? Com uma procedência melhor, vamos falar assim, cara? Vamos falar a marca que não... Não economiza não, amigo. É. Compre uma coisa de qualidade. Compre um negócio que presta. Esse aqui é legal. Cara, a gente fez um vídeo aqui de como passar fio no Canduíte com o aspirador. Mas aí o nosso amigo Jair fala assim. Sem aspirador, então, não tem jeito de fazer o serviço. Ô, Jair, lógico que tem, Jair. Se é só você passar, conseguir passar só o passar fio, você não vai precisar de passar o aspirador. Vai dar mais trabalho, né? É, mas, nossa. Mas o aspirador ajuda pra caramba. Falar nisso, quem não viu, clica aqui pra assistir, que é um dos vídeos mais tops que a gente já fez. É, esse aí deu o passo pra gente. Deu o chifre, né? Deu o da galera. Tem cara que falou que trabalha 25 anos na parte elétrica, mas não sabia dessa dica. Ô, racunhado, preciso passar fio em uma casa que é uma bagunça total. E todos os fios do disjuntor são rígidos e pretos. O que eu faço? É, meu amigo, nesse caso, cara, sinceramente, do fundo do meu coração, né? Que é bacana. Refaz, cara. Não, não tem jeito. Trocando filtro e limpeza do purificador. Tem um cara que tá perguntando aqui. Por que que tem que cortar a pontinha da mangueira? Não entendeu. Entendi. O nosso... Ah, foi a Márcia. A Márcia. O Márcia, então. Não é que tem que cortar. Se você tiver que diminuir lá a sua mangueira, né? Que for muito grande, aí sim você tem que cortar. E cortar da melhor maneira possível, pra ficar mais reto possível. Porque lá é como se fosse um pluguezinho inteligente ali, né? Se caso ele ficar torto, vai dar vazamento. Tem um cara aqui que falou assim. Não falta mais nada agora. Deus não precisa de dinheiro, nem de dízimo. Por isso Deus mandou Jesus para que todas as ordenanças e leis fossem deixadas de lado e a fé fosse imposta em nossos corações. Amém. O cara pregou aqui uma passagem da Bíblia aqui nos comentários. O Adilson Amaral falou assim. Eu também chamo todo mundo de cunhado. O Adilson. Ó, coitado da tua irmã, viu? Haja cunhado. Ah, só lembrando, né, a gente fala cunhado porque... Nós dois somos cunhados, né? Então eu gravo o vídeo, o Digão aqui faz, então a gente conversa um com o outro. Por isso que são cunhados. É, que fica esse cunhado. Pessoal, temos aí que falar cunhado, cunhado. Cara, a gente é cunhado. Ó, o João Canedo. Ah, o Padre João. Muitíssimo beleza, impressionante. Forte, todo mundo quer. Preciso de um Digão para mim. É, meu amigo, esse Digão aqui. Quem tem é só a Luana e o cunhado aqui. Mas só para fazer vídeo, viu, gente? Um vídeo que a gente fez lá, que eu falei do aterramento, né? Tem muita gente que fala, cadê aterramento? Cadê o filho do aterramento? Bom vídeo, no entanto. Vamos trabalhar conforme normatiza a NBR, né? Vamos explicar lá então de novo, né, gente? Então, vou reforçar mais uma vez, gente. Realmente, o correto é se colocar o aterramento. Até teve um comentário que eu coloquei com o cara que eu coloquei um planeta Terra aqui, né? Mas se não aterramento. Então, o correto, sim, é colocar o aterramento. Pois a gente estava fazendo um vídeo na casa de um amigo, mas um cliente. E ele... Por economia não quis. Por economia, por motivos dele, não quis colocar o aterramento. Gente, tem uma hora que a gente não tem o que fazer. A gente tem que ir trabalhar como se toca a música. Então, nesse caso, a gente não colocou. Mas o correto é que você for colocar, fazer aí na sua casa. Põe, sim, faz com aterramento. Para você evitar problemas posteriores, beleza? Olha, tem um cara aqui, o Hugo Leonardo, perguntou aqui. O profissional que vai passar o fio sozinho ou é o fio que vai passar sozinho? Ô, Leonardo... Ô, Hugo... Ô, se você colocar um fio lá, ele não vai pular sozinho, cara. Me ajuda aí, né? Não, né? Não, né? É porque tem muitas vezes que você não tem um ajudante para te ajudar, né? Não, o cara tá sacanagem, né? Então, cara, você precisa de passar o fio. Tem que seguir, cara, uns 30 aí. O fio vai passar sozinho? Deixa ele. Presta atenção. Deixa ele. Calma aí. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários aí. A gente pode fazer mais vídeos assim, né? Não pode fazer muito, senão fica muito maçante. Mas, de vez em quando, é bom dar uma descontraída, né, Cunhado? O Cunhado é meio tímido. Ele não gosta de aparecer pelas câmeras. Ele fica só atrás das câmeras. Não sei porquê, mas eu vou mudar isso aí nele um dia. Quem sabe? E, lógico, né, se você gostou, deixa aquele like, comenta aí, fala aí, converse, né? Estamos aqui pra conversar. Pode ter certeza. O comentário que você fizer aí, a gente vai ler aqui e vai responder. Com certeza, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.